Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e, como sabem, eu tenho optado por responder às vossas perguntas, seleciono algumas das perguntas que me fazem e faço um vídeo, respondo sob a forma de pergunta-resposta. A pergunta que hoje eu selecionei é uma pergunta frequente no nosso escritório e está relacionada com os filhos maiores de idade. Muitas pessoas fazem alguma confusão, isto é uma matéria que gera algumas dúvidas, dizendo e pensando, bem, eu já sou maior de idade, eu não posso, disseram, ou eu ouvi no Facebook, eu não posso obter, adquirir, melhor dizendo, nacionalidade portuguesa. É verdade? Não, não é exatamente verdade. Em muitos casos, os filhos maiores de idade podem adquirir nacionalidade portuguesa, sim, e são poucos os casos, ou são apenas alguns dos casos, que os filhos maiores de idade não podem adquirir nacionalidade portuguesa. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Suponhamos uma situação em que o bisavô é português. O bisavô do nosso interessado tem nacionalidade portuguesa. O filho do português e o neto do português são, obviamente, maiores de idade. E, portanto, estas pessoas, sim, podem adquirir nacionalidade portuguesa. Todas elas, o filho do português, o neto do português e o bisneto do português. Nós, neste caso, começaríamos por dar a entrada do processo do filho do português, na conservatória aqui em Portugal, sida do neto do português e depois do bisneto. Todos eles maiores de idade. Cada uma destas etapas, do filho do português, do neto e do português, e do bisneto do português, demoraria cerca de 4 meses. Cada uma destas etapas, sensivelmente, 4 meses. Portanto, vimos, então, um exemplo em que não é minimamente relevante as pessoas serem maiores ou menores de idade. Passo a dar-vos um outro exemplo que pode ter mais dificuldade, mas não é impossível. Eu posso dizer-vos que tive já sucesso em, pelo menos, 2 processos. É um processo mais difícil, mas não é impossível. Está relacionado com a perfilhação na maioridade. Ou seja, o cidadão português apenas perfilhou o descendente, o seu filho, quando este já tinha 18 anos ou mais. E, portanto, neste caso, havendo a perfilhação na maioridade, o processo é mais difícil, bastante mais, mas não é impossível. Por último, vou-vos dar um exemplo, este sim, em que será impossível. Será o caso dos filhos daquelas pessoas que residem em Portugal e adquiriram nacionalidade por tempo de permanência. Nós sabemos que aqueles que residem em Portugal há mais de 5 anos de forma legal, eu tenho um vídeo onde falo sobre isto, podem adquirir nacionalidade portuguesa. Ora, os filhos destes, os filhos daqueles que já residem em Portugal há mais de 5 anos de forma legal, se os pais adquirirem nacionalidade portuguesa e os filhos forem maiores de idade, maiores, não poderão adquirir nacionalidade portuguesa pelo facto dos pais terem nacionalidade portuguesa. Ou seja, mesmo os pais adquirindo nacionalidade portuguesa por tempo de permanência, os filhos menores de idade não poderão. Os processos dos filhos menores de idade, sim, terão viabilidade, mas não os maiores. Era isto que eu hoje vos queria dizer, foi esta a pergunta que eu hoje selecionei, porque de facto há muitas dúvidas sobre esta matéria, há muita confusão. Vocês, tendo dúvidas, enviem-me um e-mail, evitem beber informação nos grupos do Facebook, porque as pessoas que lá estão têm boa vontade, mas não têm informação jurídica e por vezes são muitas as informações erradas que lá são dadas. Portanto, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, partilhem o vídeo com os vossos amigos, deixem aqui comentários, sugiram mais perguntas e se ainda não subscreveram o canal, podem fazê-lo. Muito obrigado a todos! Obrigado!